O Rampage está vindo para Pernambuco, para o Recife, para o Boros, para fazer o campo da sua luta contra o Globo. É uma estrutura que comporta a necessidade de um atleta de um campo dessa altura. Então, o Rampage está trazendo uma equipe junto com alguns atletas daqui do Brasil. São em torno de 15 pessoas que vão trabalhar nesse campo, entre técnicos, treinadores de Muay Thai, de Boxe, Wrestling, os companheiros, o pessoal que vai fazer uso do Sparring. E a gente está tentando e vamos conseguir fazer toda essa estrutura para agradar o atleta que recebe o equipamento positivo e que a luta seja um sucesso. Esse campo exige uma estrutura bem grande, né? É, um campo desse, né? A gente precisa de um octágono de qualidade, um octágono firme, que a gente já tem, né? O tatame, normal, para a parte técnica, os treinadores que ele está trazendo, que é o de Muay Thai, de Wrestling e de Boxe. E uma certa logística, né? Porque para comportar uma quantidade de atleta de 12 a 15 pessoas, né? Exige, assim, uma logística, né? De trazer e levar o pessoal para a academia, para a parte de refeição, para a parte de treinamento físico. Quer dizer, existe uma estrutura grande por trás de um campo desse. A vinda dele deve-se, basicamente, a confiança que ele tem no seu trabalho, né? É, eu já trabalhei com ele algumas vezes, tive a probabilidade de trabalhar em três campos com ele, além de ter, assim, um bom relacionamento, uma certa amizade com ele. E ele, mais uma vez, acreditou, assim, na minha palavra, acreditou, assim, no meu trabalho. E eu acho que esse é o motivo principal dele estar vindo para o Brasil. Além de ser um cara que sempre quis vir no Brasil, sempre quis conhecer o Brasil. A gente sempre falou muito sobre a possibilidade de fazer um campo no Brasil e, assim, essa possibilidade está sendo realizada agora. Obrigado.